O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30, Jesus, prosseguindo o caminho, segue para Jerusalém. Alguém lhe pergunta no caminho, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A resposta de Jesus à pergunta quanto à quantidade dos que se salvam é contundente. A questão não está na quantidade, mas no esforço em conformar-se ao seu Evangelho. Somente quem desapegar-se até de si mesmo estiver livre de tudo, conseguirá passar pela porta estreita. Excesso de bagagem obstrui a passagem. Constitui excesso de bagagem, autossuficiência, arrogância, desamor, ódio, mentira, fake news e toda palavra e atitude antievangélica. Muitos dos ouvintes de Jesus tinham a convicção de que, simples pertence ao povo de Israel e à sua religião, o judaísmo, era garantia de salvação e participação no banquete eterno do Messias. Salva-se, ou melhor, é recebido no reino quem levou vida de justiça, amor e santidade, quem pautou sua vida pelos ensinamentos do Mestre de Nazaré, procurando vida semelhante à de Jesus. Jesus é a porta, Jesus é a porta estreita. Rezemos pelos agonizantes, pelos que labutam em defesa e cuidado da vida. Deus eterno, onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olharem benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos conceda tudo favorável, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.